Prometes-me a mim e aos meus sucessores reverência e obviência? Prometo. Prometo. Ser profeta implica viver positivamente o facto de ser divinamente garantido, mesmo quando humanamente pouco aceite. Aliás, quando assim não for, caríssimos irmãos, fiquemos alerta, porque a popularidade fácil pode ser sinal de infidelidade grande. Geralmente é. Assim nos advertiu Jesus no final das bem-aventuranças. Ai de vós, quando todos disserem bem de vós. Era precisamente assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Não significa isto que ser profeta seja motivo de tristeza, bem pelo contrário. É antes sinal de que se encontrou a perfeita alegria, ou seja, a de nos pronunciarmos segundo Deus e para salvar a todos, mesmo e sobretudo, quando tal implica verdadeira conversão, própria e alheia. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois a vossa recompensa será grande no céu. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois a vossa recompensa será grande no céu. Alegrai-vos e exultai 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 no céu. O que é isso?